Olá! Seja bem-vindo ao canal que fala sobre publicidade, marca digital e mídias sociais. Meu nome é Caio Costa e neste vídeo eu vou mostrar a diferença entre marca e branding usando a maior série do momento, Game of Thrones. Então, mesmo que você não assista a série, recomendo que você fique até o final porque a explicação vai valer a pena e se você por acaso acompanha o programa não se preocupe que aqui não tem nenhum spoiler. Então vem comigo que vai valer a pena você ouvir a explicação que começa. Depois da vinheta. Então, para começar a explicação, é bom a gente definir primeiro qual a diferença entre logotipo e marca. Logotipo é a representação gráfica de uma marca. Então, aquele M característico do McDonald's é o seu logotipo, enquanto a marca do restaurante é o conjunto deles, é o mascote, a identidade do seu balcão, a identidade visual dos seus anúncios. Então, quando você vê um anúncio do McDonald's, por exemplo, você reconhece de imediato de quem se trata. Então, marca é isso. É o conjunto entre a representação gráfica das suas lojas com anúncios e outros itens que fazem com que você reconheça imediatamente quando o material pertence à marca. Já o branding é uma ação que reforça a marca. Por exemplo, é por isso que quando você vai para qualquer parte do mundo, ou pelo menos a maior parte dos países, você reconhece e se sente em casa quando entra em uma franquia do McDonald's, por exemplo. E quando você reconhece a tradicional brincadeira dos nomes da Starbucks, que até mesmo, por ser tão forte e tão característica, as pessoas brincaram com isso ao fazer um anúncio entre o copo de Jon Snow e Daenerys. Mas como eu prometi para você, aqui não tem spoiler. Então, se você por acaso assiste o programa, se você está atualizado, você sabe do que eu estou falando. E o brand, para reforçar essa atuação da marca junto ao consumidor, ele usa os outros sentidos, os cinco sentidos das pessoas. Continuando com o exemplo da Starbucks, além do copo vir personalizado com o seu nome errado, que é a brincadeira já tradicional feita por eles, você também reconhece o cheiro característico dos seus cafés e outros produtos dele. Tudo isso é uma ação de branding que é para reforçar a marca com o relacionamento com o seu consumidor. Resumindo, o brand quer fazer com que a marca se torne parte da vida do consumidor. Tem uma citação de Meg Whitman que é bem interessante. Quando as pessoas começam a usar a marca como verbo, isso é maravilhoso. Agora eu vou falar sobre o brand de Game of Thrones. Game of Thrones é uma marca já consolidada entre os fãs, pois quando a série é mencionada para eles, certamente a maioria lembra da característica música de abertura e também eles sabem de cor qual é a característica das principais famílias da série. Vou usar como exemplo as duas principais famílias do seriado, que são os Starks e os Lannister. A família Stark tem como slogan Um Lannister sempre paga a sua dívida, representa toda aquela nobreza, eles estão sempre com roupas caras, elegantes, além de ter o elemento do leão, o elemento do seu brasão vermelho, seja na armadura, seja no uniforme, ou seja no ambiente que eles habitam, no seu castelo. Então isso você já vê no paralelo com as marcas da vida real, que até mesmo uma série de TV já segue essa lógica de estabelecer uma marca, seja na família ou seja na própria série. E para cuidar do branding, a HBO, que é a emissora, que é detentora dos direitos da série, lançam no mundo todo um museu itinerante oferecendo ao público uma experiência imersiva sobre a série, seja expondo os uniformes usados pelos atores, seja algum elemento da série. Então para eles se sentirem meio que dentro da produção e isso faz com que as pessoas fiquem ainda mais ligadas pelo Game of Thrones e façam com que eles se tornem mais fãs e sejam os advogados da marca, indicando para mais pessoas. E é mais ou menos por aí com essas ações, seja pela qualidade do roteiro, seja pelas ações de brand, de marca, que faz com que o Game of Thrones seja tão popular atualmente. E outra ação que gerou bastante buzz quando foi lançada foi quando a HBO colocou em uma praia uma gigantesca réplica de uma cabeça de dragão e justamente para fazer com que os fãs enlouquecessem, fossem ao local e compartilhassem a imagem das mídias sociais. Então essa questão do brand se relacionar com o consumidor, você já percebeu que é feito justamente para, primeiro, as pessoas se sentirem confortáveis em reconhecer as marcas impressas, seja no seriado, seja em uma marca, e segundo, para eles se sentirem confortáveis em qualquer parte do mundo que ele vá, ele reconhecer de imediato o produto ou serviço que usam aquelas marcas respectivas. Então a função do branding é essa, de fazer estabelecer a marca na mente do consumidor de uma forma natural e que ele se torne ainda mais fã do produto ou serviço que está sendo consumido. E por hoje é isso, espero que você tenha gostado de eu ter pego uma série que eu gosto de assistir, que é Game of Thrones, para explicar o que marca, o que é brand e a ação, e como uma série tão interessante, tão popular, tem essa consciência de estratégia para se relacionar com o seu fã. E se você gostou deste vídeo, eu recomendo que você deixe o seu like para este vídeo alcançar mais pessoas e aproveite e comente se você assiste ou não a série e se você concorda comigo ou não. E se você tiver alguma dúvida ainda em relação ao assunto, pode deixar aqui que terei o maior prazer em responder a você. E se você está chegando aqui agora porque é fã de Game of Thrones, mas também você curte assuntos sobre publicidade, marketing digital e mídias sociais, eu peço que você clique aqui no cantinho da tela para assinar o canal, que está saindo pelo menos um vídeo por semana sobre esses assuntos. E também, já que você está aqui, assista a um dos dois vídeos que eu deixei aqui na tela final para você assistir mais vídeos sobre esses temas. Então, te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau!